Olá, seja muito bem-vindo a essa terceira aula. E essa terceira aula é tão importante como a segunda. Ela é primordial para que você construa o seu negócio na internet de forma sólida, de forma eficiente. E quando começar a aplicar as técnicas e estratégias de venda, você consiga gerar um resultado extraordinário. Só que antes de compartilhar com você, antes de te explicar detalhadamente sobre esse terceiro vídeo, sobre o que você precisa fazer, eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu queria que você curtisse esse vídeo agora, antes de você assistir, curtisse esse vídeo, desse seu joinha para mim aí e compartilhasse. Compartilha aí no Facebook, compartilha aí no Instagram, compartilha aí no Instagram não, compartilha no LinkedIn, compartilha no Twitter, compartilha no Google+, para que outros empreendedores ou aspirantes a empreendedor possam vir assistir essa sequência de vídeos que eu estou explicando, essa sequência de vídeos que eu estou compartilhando, essa playlist, e eles consigam absorver isso. E se por acaso eu tiver algum problema em venda, alguma dificuldade, ou de repente queiram iniciar um projeto de qualidade na internet, do jeito que eu tenho o meu projeto, do jeito que eu consigo vender bastante na internet, eles possam pegar esse conteúdo, absorver e aplicar e gerar resultados extraordinários. Legal? Então vamos lá, vamos para a explicação. No vídeo anterior eu expliquei para você, né, que você não pode focar em todo mundo na internet, que você precisa pegar uma fatia daquele mercado, que essa fatia se chama nicho de mercado. Legal? Então aqui você vai escolher um nicho de mercado. Provavelmente se você já empreende, você já tem um nicho de mercado, legal, mas se você é aspirante e empreendedor, se você ainda não empreende na internet, você pode escolher qualquer nicho que você queira, tá? É importante que você escolha... Muitas pessoas falam assim, ah, você tem que escolher algo que você ama, você tem que escolher algo que você... Olha que legal, que você é expert, né, e o que acontece? Não há necessidade, você pode escolher um nicho que você gosta, que você não tem tanto conhecimento, ou não tem conhecimento, e aprender sobre aquilo para poder falar sobre aquilo, para poder vender coisas relacionadas àquele segmento. Legal? E nichos são centenas, centenas e milhares de nichos, que quando você entra na plataforma, você vai lá, você vai escolher um nicho que melhor lhe agrade. Legal? E a partir disso, você vai começar a montar, estruturar o seu projeto de uma forma diferente, de uma forma que hoje eu crio meus projetos. Então, preste atenção. Como eu te expliquei no vídeo anterior, você não vai focar no 1%, porque geralmente 1% é difícil você atingir esse 1%, não que seja errado, não que as pessoas não consigam trabalhar, é o marco de um passo, como eu te expliquei, só que a concorrência é muito grande. E assim, como você vai tentar fazer uma venda direta, O que acontece? Dificilmente, dependendo do produto que você promover, dependendo do ticket do produto, você não consegue fazer a venda. Então, é assim, só para você entender, quanto mais barato o produto, menos consideração a pessoa vai ter na hora de passar o cartão. Quanto mais caro, mais consideração. Então, você, no primeiro contato, raramente você vai conseguir vender. Legal? E aqui, no segundo contato, aqui no caso são as pessoas que já estão procurando por aquilo, mas dependendo do preço, ela não compra. Aqui, na segunda parte da pirâmide, é onde tem mais ou menos 9% das pessoas, onde tem 9% dos seus concorrentes. Aqui é um pouco melhor você focar, no caso, eu quero te explicar para você focar nesse lugar aqui. As pessoas focam aqui. É um pouco mais fácil para vender, porque a pessoa já tem conhecimento daquilo, só que ela está postergando, não está querendo comprar conta, deixando para o mês que vem, quando virar o cartão, etc. Ela coloca outras prioridades na frente daquele produto, daquele serviço que você está oferecendo a ela. Só que aqui tem mais chance de você fazer mais venda, você conseguir uma maior lucratividade. No caso, a pessoa aqui já sabe que tem um problema, já sabe que existe uma solução, só que ela está postergando. Aqui a pessoa já sabe que tem um problema, já sabe que tem uma solução e quer comprar aquela solução. E aqui a pessoa que não sabe que tem um problema, não sabe que existe uma solução. E aqui é onde a concorrência é apenas 1% e onde está a maioria das pessoas. Aqui que é onde está o grande mar azul. E é justamente aqui que você consegue fazer muitas e muitas vendas. Então, produto mais barato, a pessoa não considera tanto. Você pode fazer uma venda direto. Se você, por exemplo, eu trabalho com produto de... João, eu vendo produto de no máximo 100 reais. Cara, eu acho que quando a pessoa investe 100 reais em alguma coisa, ela não vai ficar mais rica. Aquele 100 reais provavelmente não vai fazer muita diferença na vida dela. Isso aí é muito chato. Eu não vou nem cortar, cara. Eu vou só desligar aqui. Provavelmente, esses 100 reais não vão fazer muita diferença na vida dela. Correto? Ela não vai ter muita consideração. Então, ali a objeção é muito pouca. Se é um produto de 500 reais, 800, 1.000 reais, provavelmente a pessoa já tem que considerar. Provavelmente, você não vai conseguir fazer uma venda direta. É muito difícil fazer uma venda direta no custo de 1.000 reais. Considerando o nosso nicho de mercado, o nosso mercado de marca digital. E precisa de um pouco mais de conversa, né? E aqui, aqui não. Aqui, como você vai ter uma conversa antes, você não vai vender na hora. Como você vai ter uma conversa antes, você vai preparar aquela venda. Você pode vender produto de quanto você quiser. 1.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais, 100.000 reais. 1.000.000 reais. Tudo vai depender do nicho de mercado, da dor, da intensidade da dor e da conversa que você vai ter com esse avatar. Legal? E aí você me pergunta, legal, legal, gostei, entendi, perfeito. E eu quero vender produto de ticket mais alto. Por quê? Porque quanto mais alto o título do produto, maior a rentabilidade. Por exemplo, vamos imaginar que você vende um produto de 1.000 reais. Vamos imaginar que a sua meta é faturar 10.000 reais por mês. Você vende um produto de 1.000 reais. Legal. Durante aquele mês, você precisa fazer apenas 10 vendas. Você fazendo 10 vendas no mês, você fatura aí 10.000 reais. Beleza. Se o seu produto, o produto que você vende, custa 100 reais e você tem uma meta de 10.000 reais, aí nesse caso 10 vendas não é suficiente. Você vai ter que fazer 100 vendas, senão que seja certo ou errado. É possível fazer muito mais. Eu mesmo já fiz mais de 500 vendas no mês. Mas eu acredito que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Independente da sua meta, dependendo do produto que você venda, aqui é onde você vai trabalhar. Eu vou te explicar agora o que você tem que fazer. Como você vai gerar essa audiência a partir do momento que você já escolheu o nicho de mercado. Você já viu onde você vai trabalhar. Eu vou trabalhar nesse nicho, Jordão. Eu quero vender esses tipos de produtos. Eu quero falar sobre isso. Eu quero essa fatia do mercado. Eu já entendi aqui sobre 1%, 9%, 90%. Eu não quero fazer vendas diretas. Eu não quero fazer vendas para as pessoas que querem comprar. Eu quero fazer vendas para as pessoas que não querem. Porque aqui é muito difícil. A audiência é grande. Dificilmente atingiu o público. Eu quero trabalhar no Oceano Azul. Legal? Show de bola. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te explicar agora. Legal? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira coisa, como eu falei, lá na parte da pirâmide, no Oceano Azul, você não vende direto. Você faz o quê? Você constrói uma audiência antes. Antes de você fazer a oferta, você constrói uma audiência e aí você prepara aquela venda e aí você vende. Existem várias formas, várias estratégias. Eu vou te explicar, tá? Vou te explicar todas as estratégias que eu uso, todas as técnicas que eu uso. Você pode fazer isso. Você pode preparar uma venda e vender no mesmo dia. Olha que louco isso, cara. Você pode preparar uma venda e vender no mesmo dia. Os alunos aí do Funil Express podem confirmar. Você pode preparar uma venda e vender no terceiro dia, no quinto dia, com uma semana, ou com 15 dias, ou com um mês. Tudo vai depender da estratégia que você está usando e do ticket do produto que você está promovendo, que você está vendendo. Provavelmente, se eu estiver vendendo um produto de, sei lá, mil reais, dois mil reais, eu não vou conseguir preparar essa venda no mesmo dia e vender. Claro que não. Apesar que a gente teve um aluno aí que, o Ilzo, ele conseguiu fazer duas vendas aí usando essa estratégia de 1997. Mas aí é outro caso, eu estou fugindo do assunto. Então, vamos lá. Então, você vai construir uma audiência. Jornal, e como é que eu construo uma audiência? O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, para você construir automaticamente audiência e autoridade, você precisa criar conteúdo. Você precisa produzir conteúdo. Isso é mais uma coisa que muitos afiliares, muitos empreendedores, muitos prestadores de serviço não querem fazer, porque dá trabalho. Infelizmente, dá trabalho, cara. Por exemplo, aqui, eu estou aqui em frente de duas lâmpadas aqui, acho que 500 watts cada uma, estou com o ar conselado ligado e, mesmo assim, eu estou sumando. Dá trabalho. Você olhar para uma câmera, você fazer um artigo, você fazer alguma coisa, dá trabalho. Mas não existe nada no mundo, nada no mundo que seja real e não dê trabalho. Talvez, algumas coisas, dá menos trabalho, mas, mesmo assim, vai dar trabalho. Tudo vai dar trabalho. Então, se alguém te oferecer algo simples, rápido e fácil, corre. Porque tudo dá trabalho. Por isso que eu falo de afiliados profissionais e afiliados sérios que querem realmente construir um negócio de sucesso na internet, do jeito que eu construí ao longo desses anos, no jeito que eu tive essa transformação, e afiliados que não querem ter trabalho com nada e querem só, enfim. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é construir uma audiência. E onde você... qual é a melhor forma hoje? Talvez daqui alguns anos, alguns meses, não seja. Mas hoje, a melhor forma de você construir audiência é através das mídias sociais, através das redes sociais. Por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, blogs e mini-sites. Sendo que blogs e mini-sites, nesse caso aqui, o blogs e mini-sites, ele não vai entrar aqui, tá? Ele não entra aqui porque blogs e mini-sites, você necessita de um conhecimento maior. Por exemplo, sobre... você precisa de um conhecimento sobre otimização de sites. Beleza? Mas é muito importante também você ter blog e mini-sites. Então, nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Twitter, qualquer mídia social, você consegue gerar um conteúdo, né? Seja conteúdo em imagem, conteúdo em vídeo, conteúdo em imagem, conteúdo em texto, conteúdo em áudio, né? Não importa o que seja o conteúdo, você gera um conteúdo, né? Você não tenta vender, você simplesmente fala sobre aquele nicho de mercado, sobre aquele assunto específico, você fala e aí você faz uma chamada, né? Para as pessoas receberem aí uma recompensa sua. Recompensa. Isso aí já faz parte do outro vídeo, da outra estratégia que eu vou te explicar passo a passo como você vai fazer isso, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas você constrói uma audiência, constrói uma audiência gerando conteúdo nas mídias, tá? E assim, quanto mais, melhor. Quanto mais conteúdo você conseguir gerar nas mídias, nas mídias sociais, melhor. Quanto mais conteúdo... Se você já tem um conhecimento de SEO, um conhecimento básico de SEO, porque SEO não é... não existe tráfego gratuito, existe tráfego orgânico, né? Mesmo o tráfego das mídias sociais não é gratuito, porque você vai investir o seu tempo, né? Então, para você gerar um conteúdo em um blog ou em mini sites, você vai precisar de tempo, né? E você vai precisar de um conhecimento técnico em SEO, em otimização de sites, que não é fácil. Não é fácil você otimizar site, fazer com que os seus conteúdos apareçam na primeira página do Google, tá? Existe muito esforço físico, esforço mental, existe muito investimento também, você precisa investir nas ferramentas certas para poder conseguir aí fazer um SEO eficiente, comprar domínios. Aqui é outro assunto, um assunto muito mais denso sobre técnica de SEO, sobre... Enfim, aí não vou nem entrar nesse assunto, porque aqui é muito complicado. Beleza? Mas a melhor forma que eu acredito hoje é você gerar conteúdo nas mídias sociais, você não precisa nem ter mini sites ou blogs agora. Você não precisa nem focar muito em SEO, enfim, você não precisa. Você pode começar com as mídias sociais, você vai gerar o tráfego e aí esse tráfego que você vai gerar com o seu conteúdo, você vai mandar para uma página. E aí, nesse caso, você precisa ter um domínio, precisa ter uma hospedagem, precisa ter uma página de captura, oferecendo alguma recompensa que ajude, amenize determinada dor da pessoa ou resolva de vez. E aí você vai pedir um e-mail dela. E aí você começa a construir o seu maior ativo, que é a sua lista de e-mail. Ah, Jordão, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn também não são considerados listas? São considerados listas. Você vai construir uma lista no YouTube, por exemplo, seus inscritos no YouTube, seus fãs lá na sua fanpage, seus seguidores lá no Instagram, no LinkedIn, são tudo listas. Mas você precisa de uma lista central, de uma lista mais poderosa. Por quê? Porque no e-mail... Ah, Jordão, chatboot também, lista de chatboot é ótimo também. Mas no e-mail você tem 100% de controle sobre aquela sua lista. É a única lista que você tem 100% de controle. Você não tem controle no YouTube, de repente o YouTube te dá um bloco, de repente o Facebook perde sua conta, de repente o Instagram manda-se embora, o LinkedIn, de repente trava o chatboot, muda qualquer norma, qualquer configuração, qualquer política nessas plataformas. E você fica à mercê. Aquela lista que você tinha lá, 1 milhão de seguidores no YouTube, por exemplo, no Facebook, 2 milhões de fãs no Facebook, você perde. Já aconteceu muito isso. E quando você tem essa galera, eles são ótimos, são importantíssimos para você gerar tráfego para cá. Então você vai criar essa lista aqui com o conteúdo e vai gerar o tráfego para você criar a sua lista principal, que é a sua lista de e-mail, beleza? E a partir da lista de e-mail que você vai conseguir gerar resultados extraordinários. Vender produtos de 7 reais, como eu vendo, produtos de 5 mil reais ou até mais, dependendo do seu nicho de mercado, beleza? Então você precisa do e-mail da pessoa. Ah, Jordão, agora... Mas tem o... Tem o WhatsApp marketing. É ótimo para vender. É ótimo para se relacionar. Mas, até hoje, a lista continua sendo o maior ativo. Porque é como eu falo. Aqui está a minha lista de e-mail. Pode acontecer o que acontecer na internet. Vamos dizer que a internet deu um pau. E tudo para de funcionar. Eu tenho a minha lista aqui. Eu não sei como é que eu vou colocar ela lá se a internet não funcionar. Mas a minha lista está aqui. Meus clientes, as pessoas que me seguem, as pessoas que baixaram meus e-books. Você que está assistindo essa live, provavelmente, se você baixou alguma coisa minha grata na internet ou comprou algum número de produto, você está aqui também. Você está na minha lista de e-mail. Então ela é para sempre sua. E você consegue usar uma estratégia para você conseguir gerar vendas. vendas diárias de produto de ticket baixo, ticket médio, ou vendas intercaladas de produto de ticket maior. Eu vou te explicar passo a passo como aplicar essas estratégias que eu uso para poder gerar as minhas listas, criar minhas listas, usar as técnicas que eu uso e as estratégias para poder gerar venda. Porque aqui não basta simplesmente, ah, Jordão, só gerar um conteúdo? Não. Você precisa saber que tipo de conteúdo gerar, como gerar esse conteúdo. O conteúdo tem que ser técnico, tem que ser estratégico. Não pode simplesmente postar alguma coisa de qualquer jeito no Facebook, criar um vídeo de qualquer jeito, ou um artigo de qualquer jeito, ou uma imagem de qualquer jeito, enfim. Ou um post de qualquer jeito. Não, ele tem uma estrutura certa para você gerar tráfego e você conseguir criar a sua lista de e-mail. Ah, Jordão, mas eu posso fazer anúncio? Claro que você pode fazer anúncio. Você pode impulsionar os seus vídeos no YouTube, você pode anunciar eles. As suas postagens no Facebook, na sua fanpage, você pode anunciar. No Instagram também. Você pode anunciar. Existem vários softwares, várias ferramentas que você consegue integrar todos eles, automatizar e trazer essa galera aí para você construir a sua lista de e-mail. Então, no próximo vídeo eu vou te explicar como você vai construir a sua lista de e-mail. Aqui você já entendeu o que você precisa fazer para você construir a sua audiência. É com conteúdo. E com conteúdo você constrói não só audiência, mas você constrói autoridade. Beleza? É a melhor forma de construir a autoridade e aí você consegue, a partir disso você vai criar a sua lista de e-mail. E existe uma estratégia bem simples para você, automaticamente, você criar a sua lista de e-mail e começar a fazer as suas primeiras vendas. Eu vou te explicar no próximo vídeo. Então é isso aí. Um abraço. Se você já baixou o e-book, legal. Se você não baixou, está aí na descrição o e-book. Baixe o e-book. Esse e-book é muito importante porque tem tudo passo a passo do que eu estou explicando nesse vídeo aqui para você entender, absorver e aplicar e gerar os melhores resultados. Curta esse vídeo, compartilhe aí com as suas mídias sociais para ajudar não só a mim, mas outros empreendedores que precisam desse conhecimento gratuito. Um abraço e até o próximo vídeo.